Olá, decidentes de Picaia! Vou começar o vídeo de hoje com uma realidade aumentada. Olá, meu caro decidente de Picaia! Então agora, começando realmente o vídeo, vou participar dessa promoção da Costa TV, que eu descrevi no meu grupo Mal Livre, a promoção que é relacionada ao metaverso que ela está desenvolvendo. Como eu não tive tanto tempo de fazer esse vídeo antes, eu resolvi desenvolver ele agora, para pelo menos dizer que eu participei. Vou começar falando um pouco sobre a ironia, que é eu trabalhar a semana inteira sobre o assunto com os meus alunos na disciplina 9, Inovação e Tecnologia, e basicamente ter uma promoção na Costa TV sobre o assunto, e eu basicamente não participei, mas agora estou participando. Bem, a gente começa falando um pouco de internet, então. A internet surge com o conceito de Web 1, basicamente era entregar informações aos usuários, né? Aí, de repente, depois de um desenvolvimento tecnológico, surge a ideia da Web 2.0, que é a interação entre indivíduos. Já na Web 3.0 surge a ideia da interação entre indivíduos e programas e os próprios dados em si, né? Geralmente é gerenciado pelos algoritmos, né? Então, existe uma gestão entre computadores, máquina e humano. A interface é multicombinatória, né? Esse é o fator humano, o fator de informação e a informação interagindo entre si. Então, a internet vai ganhando mais complexidade. Uma dessas complexidades é a realidade aumentada, do qual eu comentei no começo do vídeo. Então, a gente abre ali, por exemplo, o Pokémon Ditto. É um exemplo de tecnologia, dentro dessa inovação tecnológica total que a gente tem aí relacionado à Web. No caso aqui, é um exemplo de realidade aumentada, né? Onde a gente projeta, na realidade, objetos que não são reais. No caso ali, o Ditto, o Pokémon Ditto. Que foi o exemplo que eu dei ali no começo do vídeo, né? Aproveitando também aqui esse evento do Pokémon GO. Tem uma galera que pergunta muito das camisas, tá? Essa aqui, por exemplo, é da Doppel. E aí, vamos voltar então aqui ao assunto. Realidade meta verso. O que eu penso, assim, do meta verso? É uma tecnologia, uma outra qualquer. Ela vai ser integrada à sociedade. Vai ser uma ferramenta muito interessante. Vai facilitar muita coisa. Mas eu não creio que vai ser isso tudo que a galera tá falando, não. Eu acho que vai ser um... Mais um, uma forma de interagir com o meio virtual. E que as pessoas vão se utilizar muito pra reunião, muito pra jogos. Mas eu não vejo isso como uma substituição da presença física no mundo. Eu acho muito difícil algo virtual vencer a presença física, sabe? Eu sei que eles vão querer empurrar isso de qualquer jeito, que não, que a presença física não é importante. Porque já é uma conversa velha que tá tendo. A integração homem-máquina, né? Mas eu não... Pela minha... Talvez porque eu sou um mineiro que gosta muito de sair e tomar uma de vez em quando, ou alguma coisa do tipo. Sou uma pessoa muito sociável. Eu não consigo ver esse meta verso se tornando algo tão gigante. Tão... Substituindo as relações humanas físicas, como estão prevendo. Mas isso não significa que eu ache ruim que existam empresas investindo nessa área. Isso eu acho até bom pelo simples fato de que quanto mais empresas, mais diversificado fica o ecossistema geral relacionado ao meta verso. E isso possibilita que ele seja algo menos especulativo. Porque como tem muitas empresas juntas trabalhando, você não... Fica mais difícil criar um efeito de bolhas, igual o Facebook conseguiu criar nas redes deles, né? E no caso nós já temos uma rede muito forte que vem junto com o meta verso, que é a rede dos jogos. Então meio que ali já são comunidades fechadas. E são comunidades voltadas à existência do jogo. Então meio que você não vai ficar moldando a opinião dessa galera com algum assunto, não. Porque ali todo mundo tem a mesma visão. É que nem você está numa faculdade. O simples fato de você estar lá com pessoas que querem chegar a uma disciplina, a um conhecimento que você também almeja, por mais que sejam exceções ali no grupo, é uma experiência muito interessante, muito funcional. Mas você não vai deixar de viver por conta disso. Você não vai deixar as suas outras realidades, as suas outras vivências, por conta de estar em um ambiente legal. Por mais que a nossa vida é complexa. Então é muito difícil resumir tudo dessa forma, né? Eu acho muito legal a Costa TV participar desse movimento, de entrar no meta verso, de ter seu próprio meta verso. Porque é uma forma que a gente tem de evitar futuros monopólios. Eu estava até conversando uma parte disso, porque a grande briga que a gente tem no meta verso é quem vai chegar lá primeiro, né? Se é o Facebook ou a Microsoft. Meio que existe um consenso que não seja o Facebook, porque querendo ou não, ele conseguiu só com a internet 2.0, talvez um pouco de internet 3.0. É, porque se você for ver que o algoritmo ele analisa os dados das pessoas, então é internet 3.0, né? Web 3.0. Só com isso ele conseguiu fazer um estrago na sociedade gigantesca, um estrago nas democracias pelo mundo. Então meio que, se imaginar que você teria universos isolados, como cidades, onde o gerente da sociedade é um autocrata, vamos colocar assim, um reizinho, que no caso seria a empresa Facebook, eu acho que seria algo muito, muito, muito perigoso. A gente partiria do... da monarquia real, antes da gente entrar numa democracia, que a internet já nasce o democrata, né? É como se a gente estivesse dando um pulo na monarquia no meio de internet. Uma coisa assim muito louca. Mas a Microsoft, por sua vez, ela já tem uma política interna de mais liberdade das pessoas, né? Tanto que ela já não está se apegando tanto a essa ideia de ah, o jogo tem que ser exclusivo do console. Não, vamos vender o jogo, a pessoa joga onde ela quiser. Então é mais democrático esse tipo de interação. Então muitas vezes eu torço mais pela Microsoft, mas eu torço mais ainda para a diversidade. No caso aqui, por isso que eu estou parabenizando a Costa TV, que eu acho muito interessante sim, ela ter essa proposta e entrar nesse meio. Eu sei que eu também gostaria que a parte da plataforma de vídeo melhorasse muito. Eu acho que... Não é tanto que eu sou contra o YouTube, não. Mas o YouTube sozinho no mercado não é uma coisa muito legal. Mas infelizmente também a gente tem que entender que o projeto tem suas limitações e ele também tem suas modificações. Agora eu torcer para que o projeto passe pela frente, né? Que não seja ali um... Como falam, um fogo de palha, né? Para eleganizar também a Costa TV pelo seu terceiro ano. É uma marca impressionante. Ainda mais uma empresa que se propõe a ser multimercado. Multimercado que eu falo. Não seria multimercado, seria... É multimercado porque ela está investindo não só na plataforma de vídeo. Mas eu quero dizer multinacional. Você vê que ela existe em outros países também. E tomara que dê certo, né? Tomara que seja mais um player. Mais uma plataforma aí no mercado para... Fazer esse serviço de transmissão, né? Que é... Como diz, né? Por mais que você tenha um meio de produção, que seria... O celular, a sua voz, a sua força de trabalho. No caso da internet, você não tem um meio de transmissão. Então, é como se um pedaço do que te faz produzir o conteúdo não dependesse de você. Dependesse de uma rede. De uma rede integrada, né? E quem faz a integração nessa rede tem um certo poder. Então, é quase como se a gente tivesse vários níveis de... De produção. E isso é uma coisa muito complexa de medir. Então... Espero realmente que esse mercado seja diversificado. Que esse mercado realmente tenha vários tipos de empresas envolvidas. E... É isso, né? Fui. E... ... ... ... O que é isso?